Música Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã Música Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade Música Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade E hoje, essa semana, nós estamos nos preparando para o Carnaval Será que é para o Carnaval mesmo, né? Estamos nós espíritas numa movimentação assim muito grande, né? Temos as nossas comérges, temos os nossos ENFs E aqui no Leão Deni também teremos um encontro sobre o Livro dos Espíritos Estamos conversando aqui com duas amigas muito queridas, né? Já que conversando sobre a mediunidade envolve questões mediúnicas Essas companheiras, elas são responsáveis pela tarefa operacional do encontro Que é a nossa Rosângela Lima, a nossa Josiara Silva Para os cumprimentos iniciais e o bom dia inicial Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro É muito bom estar aqui com vocês Bom dia, queridos amigos Estamos aqui para orientar e dizer, convidá-los para o nosso grande encontro do Carnaval Bem, meninas, vocês tratam da questão operacional do encontro, né? O que é a questão operacional, hein, Rosane? A questão operacional é o seguinte, Deusa É um trabalho de muita organização Muita organização Porque nós recebemos o estudo pronto, né? Da equipe que promove, né? Que prepara o estudo E em seguida nós temos que colocar tudo isso em prática Temos que colocar assim no papel Tudo organizado As salas O número de encontristas O lanche O material necessário A equipe multimídia A equipe que faz a divulgação do encontro E como nós temos um encontro grande Que são três dias Então nós precisamos oferecer Muito material para os encontristas Para que não fique assim Aquele estudo Como nós já fazíamos há algum tempo Então de alguns anos para cá Nós começamos, né? Começamos não, desculpa Nós retornamos Ao projeto dos centros de interesse E isso acabou mexendo assim Com a cabeça de todo mundo, né? Porque nós tivemos assim Que desconstruir Tudo que nós vínhamos fazendo Todo ano Já estava ali tudo certinho No papel Era só ir copiando e mudando E tivemos que reaprender A trabalhar com o centro de interesse E foi muito bom E aí agora eu queria fazer uma perguntinha Juraciara A parte operacional É a parte material, né? E você acha que o pessoal Que trabalha no operacional Que é uma equipe grande Eles precisam fazer parte do estudo Ou eles só entram na última hora? O importante é que nós estejamos Envolvidos com o trabalho no todo Então seria muito importante Que estudássemos também Para que a gente tivesse uma preparação E além dessa preparação A gente tenha uma afinidade Com o plano espiritual Porque o trabalho dos encontros A gente não pode esquecer Que é um trabalho mediúnico E essa preparação Os estudos Fazem com que a gente Se liga a esse plano espiritual E atenda a esse planejamento Da espiritualidade Ah, então isso é interessante Porque é assim, né? Muita gente Muitos ouvintes estão falando assim Conversando sobre a mediunidade O que que o encontro Tem a ver com mediunidade E o que é que a parte operacional Porque a parte operacional, gente É aquilo que a gente vê No aspecto material, né? A arrumação de salas As mídias que são usadas, né? A questão de lanche A questão de tudo isso É o que se vê E aí a gente pergunta Sobre a questão do estudo Porque pode parecer, né, Rosane Que basta ser técnico no assunto Para chegar e fazer E fazer tudo funcionar bem É assim que acontece? Não, não é assim Eu tiro assim, por mim Porque no início Quando eu estava assim Quando eu comecei Na coordenação desse trabalho Lá no primeiro ano Eu achava assim O que é que precisa ser feito? Eu vou fazer o que precisa ser feito E isso me deixava muito confusa Me deixava muito tumultuada Porque é um encontro grande Nós temos só aqui no céu De uma média De 130, né? 150 colaboradores E a gente tem que conversar Com todos Orientar Todos Ouvir as sugestões As reclamações De todo mundo E isso me deixava Meio tumultuada Sabe, Deusa? No início Aí eu percebi Que eu precisava estar Mais sintonizada Com o guia espiritual Porque só assim Eu encontraria Um caminho Um equilíbrio Para eu poder lidar Com todas essas situações E foi justamente O plano espiritual Que me passou Essa orientação Que eu observasse mais Que eu orasse mais Porque eles estariam Me apoiando Me sustentando E a partir daí A gente foi desenvolvendo O trabalho Com mais serenidade Com mais equilíbrio Com mais tranquilidade, né? E automaticamente Compartilhando isso Com os colaboradores Isso é interessante Porque quando a gente olha Não é, meus amigos? Assim 130, 150 colaboradores E que na verdade Se constitui uma família Porque vai havendo Uma frequência De contato Tudo isso, né? E uma família Que a gente sabe Que na casa espírita Não é uma família Sem problemas Aliás, não é uma família Sem problemas Em lugar nenhum É problemático mesmo Então Essa questão Da vinculação espiritual Que a Jiracera falou Que mesmo na questão material Tem a questão espiritual A gente lembra No livro dos médiuns Quando fala Que mediunidade É relacionamento Né? E é relacionamento Com espíritos Encarnados E desencarnados E aí, Jiracera Você acha Que os desencarnados Se miscuem Vamos dizer assim Num trabalho de encontro? Sim Certamente Essa participação É intensa Como a Rosângela falou A gente é orientada A gente tem mais segurança No momento Que a gente está envolvida Nos estudos Nesses trabalhos De encontros Que a gente participa Com certa frequência Que essa segurança Aumenta sabendo Com essa Essa realidade espiritual Que está junto De nós Nos orientando E nos conduzindo E você falou Numa questão De envolver Vários companheiros 150 Então de 150 a 200 Pessoas Em cada encontro Por exemplo No encontro do carnaval Que é um encontro De três dias Envolve muita gente E cada um de nós Temos uma particularidade E o operacional Tenta ajustar Essas particularidades Para um trabalho comum Exato Para um objetivo comum É como se fosse unir um feixe Assim Esse é o nosso trabalho O nosso maior trabalho É justamente isso E essa parte Esse trabalho Não se dá sozinho Não somos nós Na realidade Não somos autoras de nada Nós somos instrumentos E essa E essa ligação Com a espiritualidade Tem que se dar Muito forte Através Dessa participação Nesses estudos Então a gente está Vindo aí gente Assim Aspectos espirituais De encontro Que fica Para outras situações Da casa espírita Porque às vezes A gente vai vendo Que muitos companheiros Da nossa seara espírita Eles encaram Como tarefa mediúnica Apenas as questões Regulares da mediunidade Como passe Água fluidificada A reunião de tratamento Reunião de atendimento E olham Outras atividades A gente tem falado Muito sobre isso aqui Como se fosse Assim Meramente Da competência Material Então o administrador Ele pode administrar Porque ele administra Uma empresa Ele administra O local Só que ele vai administrar Na casa espírita E aí a gente Vai lidar Com interesses Espirituais Não é Rosângela? Sim, exatamente Porque se eu não estiver Sintonizada Confiante De que existe Uma sustentação Um amparo espiritual Conduzindo O estudo Conduzindo os trabalhos Conduzindo os colaboradores Se eu não tiver Essa certeza Eu vou Por um caminho Estritamente material E o trabalho É espiritual Os espíritos Que serão trazidos Até a nossa casa Nos três dias De encontro Espíritos encarnados Espíritos desencarnados Eles vêm Em busca De Um aconchego Aquele aconchego Aquele amparo Eu vou chegar Eu vou ser bem recebido Isso começa lá na entrada Lá na recepção Como nós estamos recebendo Esse encontrista Quando ele entrar na sala Ele vai sentir O envolvimento Daquela sala A vibração O carinho Do monitor Que vai recebê-lo O carinho Do dinamizador Ao passar A atenção A dedicação E com isso Eles estarão sendo Orientados Tratados Direcionados E quantos amigos Né Deusa Que vieram Para a nossa casa Através do encontro Exato Chegaram aqui Num dia de encontro E se sentiram Tão envolvidos Né Tão envolvidos Aí alguns dizem assim Ai aquele dinamizador Foi maravilhoso Sim Ele foi muito bom Mas havia um trabalho Da espiritualidade Ali para envolver A todos E trazer aquele amigo Para a nossa casa Ótimo Então Diracera Assim A atmosfera Do dia O trabalho Do dia Do encontro Né É diferente Dessa atmosfera Regular Do trabalho Da casa espírita Eu acredito que não É um pouco diferente Por conta do desenvolvimento Da tarefa Mas a continuidade Da espiritualidade Trabalhando Envolvendo É a mesma E o nosso comprometimento É o mesmo Das atividades mediúnicas Porque o encontro Também é uma atividade Mediúnica Só que desenvolvida De uma forma diferenciada Com interação Com dinamização A proposta É um pouquinho Diferente Mas a essência O projeto inicial É espiritual Então A gente não pode esquecer disso Não O projeto inicial Nós somos instrumento Por isso Que temos que estar Comprometidos E ligados A os estudos Para que essa afinidade Essa intuição Seja melhor Porque somos instrumento Da espiritualidade Para a realização Dessas tarefas Inclusive A gente tem relatos De nossos companheiros Desencarnados Que continuam Trabalhando nessa tarefa No plano espiritual Trazendo os companheiros Sofridos Para estudar Junto conosco Temos relatos Disso De pessoas Com vidência Que veem Os nossos companheiros Que trabalharam Nos encontros Ontem Encarnados E hoje Continuam Ligados A nossa casa Nas atividades De encontros Desencarnados Isso é muito interessante Gente E é relato Bem emocionante A gente vê Eu estou lembrando Juraceara Especialmente Para Juraceara Juraceara Vem desde Do começo Dos encontros E ela trabalhou Com uma companheira Muito amada Muito amada Que foi a nossa graça Então a nossa gracinha Trabalhava E a gracinha Era aquele médium Assim Bem Bem específico Bem discreto E nós tivemos Aqui na casa Um momento Em que o encontro Era o dia todo Imagina Cresce Crianças Jovens Adultos Do dia todo Imagina a movimentação Material Para refeições Para hidratação Era muita coisa Era tudo muito mesmo E aquelas mil pessoas Circulando E aí tínhamos Já trabalhamos Por isso o Rosângela Falou No retomar Com o centro de interesse Que é alguma coisa Assim Meus amigos Quando se está Num espaço aberto Num centro de convenções É mais fácil Porque os corredores São mais amplos Tem toda uma logística Ali Que proporciona isso Mas na casa espírita A gente tem um espaço De circulação Limitado E aí quando O encontro Do livro dos espíritos Retoma A questão De centro de interesse Quase 20 anos Depois disso Houve assim Um tremor Porque foi um trabalho De intuição Ninguém sabia Que seria aquilo E aí Eu lembro Que Rosângela Os aciaram Vocês dois Ficaram de olho arregalado E foi muito interessante Que na hora da prece A gente percebeu A presença Da gracinha E aí Eu lembro Perfeitamente Que você Juracena Falou assim Bem, então Se ela agitava Vai dar certo Porque ela é alguém Que sabe fazer E que fazia E dava certo Então isso é uma coisa Muito interessante Sim Nesse momento Que você falou Que sentiu a presença Na semana Que antecedia Aquele período Eu também senti Eu sonhei com ela E você nem sabia O que ia acontecer Não Não sabia Então há a presença Da espiritualidade Ali Conduzindo Todo esse trabalho Que a gente faz Exato E nós Estamos ali Firmes Com eles Porque aí vem a confiança Vem a segurança Exatamente Muito bom Saber que podemos Contar com Esse espírito Que esteve aqui Tão próximo de nós Exato Tentação E aí a gente Vai tocando O trabalho O trabalho é de Jesus O trabalho é muito maior E aí a gente Até lembra Para os amigos Que o Centro Espírita Leão Deni Foi a primeira Casa Espírita Abrindo o período Do Carnaval Antes Nós tínhamos O movimento Da Comerge Que era feito Mas sempre assim Em grandes espaços Fora da Casa Espírita Mas o nosso Altivo Sempre defendeu Essa ideia De que A Casa Espírita Deve estar sempre aberta Porque dor Não tira férias Foi por isso Que no dia de Natal Que foi uma quarta-feira E no dia de Ano Novo Que também foi uma quarta-feira A Casa abriu Não abriu o dia todo Mas abriu Pelo menos Para um horário De reunião E nós tivemos aqui 500 pessoas Porque na verdade Se há alguns de nós Né Que está Na tranquilidade Da família Aproveitando Viajando Que é um direito natural Mas existem Criaturas Que estão com dores Para serem atendidas E existem outras Que estão Com necessidade De socorrer Olha que interessante Né Então O nosso Altivo Sempre achou Que a Casa Espírita Que é o Encontro Nacional Estadual Encontro Estadual Da Família Espírita Quando outras casas Também Como o Rita de Castro No Leblon O Boa Nova Que abrem Para fazer o trabalho De encontro Também E essas casas Já fizeram Junto com Leondeni E tudo E depois Pela própria distância Pela própria Amadurecimento Que vai havendo Então as casas Vão escolhendo Temas Escolhendo Logística Que atendam Aquele público Isso é muito interessante Não é Inclusive O encontro Do Livro dos Espíritos Ele acontece Aqui no CELD Acontece No Centro Espírita Antônio de Aquino Também acontece No CELD Cabo Frio Em Rio das Ostras Em Santa Cruz E o que Como acontece Aqui no CELD Nós temos Uma estrutura Toda montada Para o nosso espaço E quando Nós passamos O material Para essas casas Também tem Na Casa do Caminho Casa do Caminho Também em Campos Também No Centro Espírita Doutor Herman Não dá para esquecer Ninguém Quando nós passamos O material Para essas casas Elas vão Adequar Ao espaço A quantidade De pessoas Que elas vão Receber Então existe Toda uma Logística Adequada Para cada local Mas o envolvimento Espiritual É único É único Para todos E é um trabalho Que traz Muita alegria Os nossos corações É muito É só gratidão Pela oportunidade E aí Quando a gente vê Hoje nós estamos Aqui numa gravação Do Leão Deni Num dia de domingo É 16 de fevereiro Em que tivemos A prévia E a gente vê Um comparecimento E acabou a prévia As pessoas Não foram embora Que tem gente Aqui Que está preparando O trabalho Das oficinas Do terceiro dia Uma catedral Que vai haver O projeto O projeto Leão Deni A dramatização De como começou O centro espírita Leão Deni As questões Do materialismo Então a gente está vendo O teatro Que vai ter ao final Então a gente está vendo Muita É muito trabalho Não é E aí Como é que você consegue Assim Sentir esse trabalho Que é voluntário Que as pessoas Se veem tão envolvidas Eu acho que é O comprometimento O comprometimento Que a gente tem Com a divulgação Da doutrina espírita Esse compromisso Que nós estamos aqui Na atual encarnação Com a divulgação Da doutrina espírita E a possibilidade De fazer de uma forma Bem diferente Com várias atividades Com oficinas Apresentando Os temas Os centros de interesses Inclusive Apresentando O teatro Também Uma forma Bem diferente De apresentar Doutrina E a gente Absorver isso melhor Porque a ideia Não é Rosângela Foi tirar Assim E foi E não foi ideia material Foi intuição Foi trabalho Pano espiritual Em que foi Colocado Que encontro Não é Nem palestra Pública Nem curso Então Leandrini Tem as palestras Públicas As casas físicas Tem também Os cursos Também Mas tem que ser Alguma coisa Diferente Que diferente Foi essa questão Foi pegar o tema Que está no livro E botar A evolução espiritual É uma só Não é Rosângela Exatamente Exatamente Houve uma época Em que nós Podíamos ir visitar Exato Durante um encontro Nós tirávamos um dia Iamos num bairro Visitar uma casa Visitar outra E nesse novo projeto Isso aí ficou um pouco Mais difícil Até por causa dos blocos A gente não tem Essa solução A movimentação Por conta do carnaval Ficou muito difícil Mas por exemplo Eu acabei de mostrar Aqui para a nossa amiga Que nós recebemos Uma mensagem Lá do grupo De que está em Rio das Ostras E que acompanhou O estudo aqui Conosco Acompanhou aqui A prévia Através de um recurso Que nós estamos utilizando Do multimídia E eles mandaram Uma foto Uma alegria A alegria deles De participarem Em pleno domingo Eu acho que está sol Lá fora Ainda mais Vem das duas É que tem um marzinho ali Porque aqui no Rio Nós chegamos aqui Muito cedo Eu creio que está sol Estamos todos aqui Querendo participar Querendo fazer Querendo mostrar o melhor Tudo isso Para recepcionar Os encontristas Então estamos convidando Venham assistir Ao encontro Porque está tudo Sendo preparado Com muito carinho Com muita dedicação Com muito empenho Para recebê-los Então queridos A gente já está Assim Nas despedidas Para o final Do nosso programa Na quinta-feira A gente vai dar Muito mais dados Acerca do encontro E estamos com o coração Aberto para todos vocês Jura Suas despedidas Estamos aqui Esperando todos Se não puder Ver a Bento Ribeiro Temos na Malé Temos na Taquara Que é a Casa do Caminho Tem vários pontos Quem estiver viajando Em Cabo Frio Também Esse céu de Cabo Frio Está oferecendo O mesmo trabalho Em Rio das Ostras Santa Cruz Campos Campos Também quem estiver Por Campos Então tem vários locais Que estão oferecendo O mesmo trabalho Então reforçando O que inicialmente Estamos aqui Convidando a todos Para participar E temos a internet Caso você esteja Em possibilidade De locomoção Temos Também vai ser transmitido Pela internet O nosso encontro Então é só acessar Céu de ao vivo Que estaremos lá Transmitindo Todo o trabalho Dos três dias E lembrando também Das nossas crianças Os nossos bebês A evangelização São infantil Os jovens Também tem um trabalho De excelência Para recebê-los Então amigos Nós agradecemos A todos os ouvintes Por estarem Assim sintonizados Conosco E até o próximo Programa Conversando Sobre a Mediunidade Muita paz Deusa Nogueira Explica a Mediunidade Em nosso dia a dia Programa Conversando Sobre a Mediunidade